Fala meus amigos do Green, tudo bem com vocês? Caduzinho na voz, separei 8 jogos pra gente analisar aqui nessa sexta-feira 29 de setembro E vocês estão ligados né, só palpite top, só entrada de respeito que eu trago pra vocês no nosso vídeo Além de dica de aposta personalizada em todos os jogos E aquele bigão com super odd no final do vídeo que vale a pena demais Então sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora pros palpites Sextou por aqui meus amigos, a gente tem campeonato chinês, tem Arábia Saudita, tem clássico português Um desligue 1 e 2 e muito mais Antes da gente ir pros nossos palpites, quero só pedir por gentileza pra que você curta, comenta e compartilha demais esse vídeo Pra fortalecer o meu trabalho e claro, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho aí, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Simbora buscar o Real meus amigos e a gente começa 8h35 da manhã Campeonato chinês, o Shandong recebe o Han E eu deixo aqui pra vocês umas 3 dicas e apostas Lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados O que eu espero pra essa partida? Vitória do time da casa pagando 1,60 é uma ótima possibilidade Pra quem não quer arriscar tanto, trabalha Shandong pra vencer um dos tempos Rotação de 1,33 E uma terceira possibilidade que vale a pena demais É esse mais de um gol e meio na partida Pagando 1,20 Dica de aposta personalizada Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de 5 escanteios na partida Casa pra vencer o jogo Fechando uma odd de 2,15 nessa personalizada aqui Pela Bundesliga 2, 1 e meia da tarde tem o Hamburgo Contra aqui o Fortuna do Serdorf E eu vou deixar aqui 3 dicas e apostas pra vocês meus amigos Vamos trabalhar aqui nesse jogo um handicap asiático Mais 0,5 a favor do Hamburgo Mesma coisa de caso ou empate Mas a cotação tá de 1,32 nesse momento E vamos trabalhar também no mercado de gols As possibilidades de ambas as equipes marcam sim Cotação de 1,40 Ou mais de 2,5 gols na partida Pagando 1,43 Dica de aposta personalizada pra esse jogo é a seguinte Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de 3 escanteios na primeira etapa No primeiro tempo E casa ou empate Fechando uma oddzinha de 2,15 3 da tarde temos aqui no Salditão O Al-Hilal contra o Al-Shabaab E eu vou deixar aqui 2 dicas e apostas pra vocês Nesse jogo aqui A gente vai trabalhar uma vitória do Al-Hilal pagando 1,25 Tá? No jogo normal Ou Al-Hilal pra vencer já no primeiro tempo Pra quem não sabe, o Al-Hilal é o time do Menino Ney Dica de aposta personalizada meus garrafanhotos Vamos trabalhar aqui ó Vitória do Al-Hilal no primeiro tempo Somados aqui com mais de 7 escanteios e já era Fechando uma oddzinha de 1,90 nessa aposta personalizada Campeonato Alemão 1ª Divisão 3,30 da tarde Temos o Hoffenheim contra o Borussia Dortmund Vou deixar 3 dicas e apostas pra vocês Vamos trabalhar no mercado de gols as opções Para ambos os times marcarem sim Pagando 1,40 ou mais de 2 gols e meio na partida Cotação de 1,40 também Uma terceira possibilidade é no mercado de cartões Tá? Gostei muito da odd de ambos os times Para os times receberem 1 ou mais cartões na partida Tá pagando 1,22 e pra mim tem muito valor tropa A dica de aposta personalizada é a seguinte meus amigos A gente vai trabalhar mais de 3 escanteios no primeiro tempo Para ambos os times receberem 1 ou mais cartões E partida para ambos os times marcarem sim Fechando uma odd 2 e 3 nessa tripla personalizada 3,45 da tarde pelo Campeonato Belga Temos o Cotridic contra o SESC Brunch Eu vou deixar 2 dicas e apostas pra vocês No mercado de gols rapaziada Vamos trabalhar aqui mais de 2 gols e meio na partida Pagando 1,50 ou jogo para ambas as equipes Marcam sim pagando 1,57 Dica de aposta personalizada é a seguinte Menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos E partida para ambos os times marcarem sim Fechando uma odd 2 e 5 nessa dupla personalizada Pelo Campeonato Espanhol 4 da tarde Alerta de jogaço entre Barcelona e Sevilla Vou deixar 2 dicas e apostas pra vocês nesse jogo aqui A gente vai trabalhar uma vitória do Barcelona no jogo todo Jogando em casa com a taçãozinha de 1,36 Ou mais de 2 gols e meio na partida Pagando 1,50 Essa odd aqui tá muito boa E eu acredito que vai bater até fácil esse mais de 2 gols e meio A gente vai trabalhar aqui uma aposta personalizada dessa forma Mais de 3 escanteios no primeiro tempo Para ambos os times receberem 1 ou mais cartões E Barcelona pra vencer o jogo Fechando uma oddzinha de 2,18 nessa personalizada E temos alerta de jogaço também pelo Campeonato Português 4 e 15 da tarde Tem clássico aí entre Benfica e Porto Vou deixar aqui várias dicas e apostas pra vocês nessa partida Vou começar trabalhando o Handicap Asiático mais 0,5 A favor do Benfica Jogando em casa a odd tá aí por volta de 1,32 a 1,33 E no mercado de gols a gente pode estar trabalhando esse mais de 1 gol e meio na partida Pagando 1,25 Ou ambas as equipes marcam sim Pagando 1,75 Dica de aposta personalizada pra esse jogo Mais de 3 escanteios no primeiro tempo Mais de 1 gol e meio na partida E casa ou empate Fechando uma oddzinha de 2,15 aqui Pra finalizar 9 e meia da noite Tem Campeonato Brasileiro Série B E temos aqui o Vitória contra a Tombense Vou deixar duas possibilidades de apostas pra vocês nessa partida A gente vai trabalhar a vitória do Vitória Pagando 1,65 E pra quem não quer arriscar tanto Trabalha Vitória pra ganhar um dos tempos Cotaçãozinha de 1,40 Tá bom? Dica de aposta personalizada é a seguinte meus parceiros Vitória pra ter mais de 2 escanteios no primeiro tempo E Vitória pra ganhar uma das partes Duplinha pagando oddzinha de 2,20 aqui Chegou a hora do nosso bingo do dia A gente vai com essa tripla de apostas personalizadas Pra essa sexta-feira O jogo do Vitória contra a Tombense A gente vai com essas seleções Mais de 2 escanteios no primeiro tempo pra o Vitória E Vitória pra ganhar um dos tempos O jogo entre Barcelona e Sevilha A gente vai com essas seleções Mais de 3 escanteios no primeiro tempo Partida para ambos os times receberem um ou mais cartão Independente da cor E Barcelona pra vencer Aqui no jogo entre Shandong e Wuhan A gente vai com menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de 5 escanteios na partida E Shandong pra vencer o jogo Fechando uma odd 10,32 Com o nosso bingão dessa sexta-feira E é isso meus amigos Pra quem quer entrar no nosso grupo de palpites grátis do Telegram Escaneia o QR Code aqui abaixo Ou vai na descrição do vídeo Agradeço demais pelo apoio e carinho de sempre Desejo muito boa sorte a todos vocês Até a próxima e valeu!